Parcima! A gente está com uma expectativa gigantesca, mas o sentimento é de gratidão total, tanto eu como meus amigos, parceiros, colaboradores, todas as pessoas que integram esse nosso projeto, está muito feliz em saber que está dando tudo certo, graças a Deus, com a ajuda do nosso bom Deus, a gente só tem a agradecer a cada pessoa que tem aqui nos ajudado. Eu gostaria de agradecer especialmente a nossa prefeitura, cada patrocinador, porque sem eles a gente não teria condições de conseguir fazer um evento tão grandioso, lindo de se ver e bonito de se estar como é o Bloco da Furiosa e esse Frevo do Meio Dia. Vocês é que na verdade inauguraram essa ideia de fazer o Frevo do Meio Dia, de fazer o Frevo nesse horário, não é isso? Isso, lá no ano 2018 foi a nossa primeira edição, nós saímos com o Bloco da Furiosa no Frevo do Meio Dia, nós demos um pontapé inicial lá, 5 anos atrás, e hoje a gente tem mais uma vez uma possibilidade de trazer para o Caicóense e os turistas que aqui estão o melhor possível, para que se divirtam da melhor forma possível nesse sol de Caicó, mas que o calor é humano. Muito bom, Bruno, nessa segunda-feira, uma atração do Frevo do Meio Dia, é raiz ou é rodada? Isso, a gente tem a grande surpresa, né, como a gente já está em ampla divulgação aí, que o que fará o Frevo do Meio Dia vai ser, sair a rodada, raiz, sair a rodada, desculpa. Ontem nós tivemos a Line Race, que deu um show aqui no Frevo do Meio Dia, hoje nós teremos a Furiosa de Caicó e terça também a gente encerrará com a Furiosa fazendo a conclusão do nosso projeto de 2023, com a graça de Deus. E diga-se, de passagem, a Furiosa tem uma equipe de músicos, uma orquestra extremamente afinada, competente, e tem um quarteto, né, de cantores, e é outra novidade que vocês ensinam. Isso, a gente tem quatro vozes aqui que comandam o nosso palco, que é Jorge Costa, Tarrijano, Gerson e João e Valdutra, que fazem aquela festa que transforma o astral da Furiosa em prática, que a gente vê aquela mobilização com a galera na avenida é surreal. Então a gente só tem a agradecer a cada um deles, todos os nossos músicos, todos os nossos parceiros, cordeiros, segurança, pessoas que trabalham conosco para fazer da melhor forma possível. Queria que você fizesse o convite para quem está em casa, ainda dá tempo de vir para o Frevo, vir amanhã para acompanhar o Frevo e depois para acompanhar a Furiosa na rua. Tanto dá tempo de vir, como dá tempo de assistir pela TV Curtição, que está fazendo a transmissão ao vivo da melhor forma possível. E a gente vai sair agora, pessoal, então vem conosco. Valeu, Bruno! É isso aí, minha gente Furiosa, já nas ruas de Caicó, no Frevo, no meio-dia. Muito bem, minha gente, agora a gente está aqui, agora com o bloco Caça-Cabaça, esse é das antigas, viu? Tudo bem, Fadinha? Tudo ótimo. E o carnaval, como é que você está achando? Está maravilhoso. Esse grupo aqui, já faz parte do bloco há muito tempo? Conta a história aí, Bruno. Já, desde 2001 que o bloco é Brinco em Caicó. Quantas pessoas, mais ou menos? 26. 26 pessoas que não fez Brinco em Carnaval tanto, agora no meio-dia, como a noite? Os dois. Tem gás para todos? Horrores. Até quando, Caicó? Desça. Desça? É, porque a quarta a gente só descansa, para no outro dia trabalhar. Muito bom, Fadinha, obrigado. E muito calor com a Furiosa. Aí, minha gente, esse é o bloco Caça-Cabaça, no Carnaval de Caicó. E aí, também, curtição, aqui no pingo do meio-dia, com o bloco Furiosa. Ó, hoje está um pouco nublado, mas está 35 graus. E o que dizer aqui, com o Willian, ele que é advogado da nossa cidade, e o carro aqui, ó, com muita água. E o povo olhando, já aqui, refrescando aqui as pernas. Willian, carnaval do meio-dia, veio para ficar. O que você está achando desse carnaval e como está essa sensação aí dentro dessa água? Não, o pingo do meio-dia, realmente, foi a melhor invenção que fizeram o Carnaval de Caicó. Agora, também, só dá certo assim, ó, tomando banho. Porque, senão, o Carnaval não aguenta não, mesmo está tomando água, cerveja. Pessoal, qual bloco você participa? Você é só bloco com amigos? Não, só os amigos. Faz 20 anos, eles estão completando 20 anos no Carnaval de Caicó, Rota 69. Coisa boa. Parabéns, Willian. E agora, vamos para o meu do povo, novamente, pessoal. Deixa eu entrevistar aqui, ó, um comerciante de chapéu. Como é que está o comércio hoje, né? No pingo do meio-dia, para esse chapéu mexicano? Graças a Deus está tudo bem. As vendas estão muito boas, né? A rapaziada aí está representando, está ajudando os comerciantes. Com a na volta aí, depois da pandemia, né? Está vindo aí esse carnaval aí, está show de bola. Parabéns e sucesso nas vendas mais um pouquinho. Valeu, Willian. E chegando aqui na Coronel Martiniando, o pingo do meio-dia, com o bloco Furiosa. Então, vamos buscar aqui o bloco, aqui na Celso Dantas. É um grupo de amigas. Como é o nome de vocês? Marcos. Júnior. São do Caicó? Somos. Não, eu sou do Timbago dos Batista. Olha aí, mas é do Seridó, é da base? Do Seridó, da Nata, é tudo uma família só. O que vocês estão achando do retorno desse carnaval após dois anos? E principalmente aqui no pingo do meio-dia? Rapaz, o carnaval do Caicó é o grandioso, é um mega evento. Pena, pena. E se continuar desse jeito, a tendência é cair. Mas está show, show de bola. Para nós que somos caicóenses, é doense, está show de bola. Obrigado, sucesso aí. E hoje a gente está aqui até com o Homem-Aranha. O que está achando do carnaval do Caicó? Está muito bom. O calor está grande, mas a gente dançando aqui na vibração, não tem calor não, viu? Não tem calor que a gente para a gente, não. Você é de Caicó? Sou sim, de Caicó. E o carnaval do Caicó. Está fazendo animação no carnaval do Caicó. Não podia faltar animação maior do que o Homem-Aranha no carnaval do Caicó, né? Certeza. Valeu. Vamos para cá. Mais entrevistado. Como é seu nome? Rodrigo. É de Caicó? Caicóense da Gema. O cachane do carnaval do pingo do meio-dia. O pingo do meio-dia é aquela alegria. O calor faz com que a gente se divirta mais. Corra atrás do trio, transpire para aliviar o calor e fazer bons amigos aqui, meu amigo. Valeu. Bom carnaval. Olha, chega, chega aqui. E chega de onde? Não, não falar português. Não falar português. É a festa, é a barra. Alexandre, é a condição, Alexandre. Isso é Furiosa no bloco. O pingo do meio-dia. O quarteto fantástico do carnaval do Caicó. Aqui é o terceiro. Isso é carnaval 2023. TV Curdição, TV Cafulia. A galera da TV Curdição. Sempre preste o microfone. Preste o microfone. Oi, oi, oi. TV Curdição na Folia. Hoje, especialmente, tem um problemzinho ali no poste. Mas nós não podemos deixar de fazer essa entrevista aqui. Estamos deixando aí. Só dizendo que parabéns a todos vocês da Furiosa. O quarteto fantástico. E que, nesse calozão, parabéns. Queria saber como vocês fizeram esse preparo. Ontem vocês estiverem em Sanjão, ontem a noite aqui. E hoje, novamente, em Caicó. O que falar do carnaval e desse retorno para vocês? Olha, é uma emoção muito grande. A gente só quer agradecer o carinho de todo mundo. Não só o pessoal de Caicó, mas também todas as pessoas que vieram aqui fora. Muito obrigado. Obrigado por fazer o seu trabalho tão lindo. Vocês me chamam parabéns, viu? Obrigado, curto do céu, tudo bem? Complementando as palavras aqui do Val, é sempre, sempre um prazer tocar na nossa terra. E a gente, cada um coração, um amigo, todo mundo um pouco nervoso, todo mundo aqui tem a sua história, todo mundo aqui já tem um certo caminho na música. Mas tocar na nossa terra e tocar pra gente, pra nossa gente, é uma responsabilidade muito grande. é um prazer muito grande. Então, até uma funcionar toda a pele, com certeza. E a preparação, todos nós, tudo bem, então a preparação realmente é antes do carnaval, lugar de qualquer alimentação. Treinamos um pouquinho, né? Porque pra aguentar mesmo, essa maratona de shows, tá achando complicado. Ontem a gente teve isso em São João, é com a noite. Hoje é bem, fazendo freio do meio-dia. Ainda temos dois shows hoje. Então, hoje o domingo tá bem puxado, mas com certeza o quarteto aqui tá bem preparado. Mas o que vai ter a gente, assim, pra essa energia, a energia da galera também. Quando a gente aí tem um pau cansado, quando a gente começa, quando a galera começa a animar, vamos já, né, novas suas energias. E assim, a gente tem três shows. Primeiro aqui, o segundo vai ser em ouro branco, logo com o ouro branco, e tem cruzeiro. Certeza, então agora vamos seguir com... Alguém tá com calor aí? Vamos? Tem alguém com calor aí, Caicó? Tem? Não! Tem calor. Quem com essa coisa? Tá dando a esquentar mais? Tá dando a esquentar mais? Não vai pro pinto do frevo, meu dia e sua turma. Muito bem, nós estamos agora aqui, na saída do frevo do meio-dia, na Casa Azul. Casa Azul, e a gente tá aqui com o meu amigo Vaca Velha, que vai dar uma palavrinha pra gente sobre a Casa Azul. E essa casa, Vaca Velha, como é que foi a ideia de fazê-la? Essa casa é dos Medeiros, comandada por meu compadre Ayrton Dias, o galego Márcio, minha comadre Silvana. é a casa dos avós dele, a casa do coronel Zé Bizerra do Baxio, e hoje, comprada por Marlinde Gentil, e preservada, e hoje estamos fazendo aqui o carnaval mais animado da cidade de Caicó. Todos os dias vocês estão aqui reunidos? Todos os dias, todos os dias. Vamos ficar até? Até quarta-feira de cinza. Muito bom, quem tá aqui hoje, por exemplo? Nosso futuro vereador Ayrton Dias. Olha aí a novidade. Ayrton Dias é tio de Álvaro Dias, prefeito de Natal. Márcio Medeiros, Reginaldo, Oscarzão, o capitão Oscar, colega de Bolsonaro. Muito bom. Então, aqui, só a galera que curte muito carnaval, queria que você fizesse uma avaliação desse carnaval, tão tranquilo que é o carnaval de Caicó, não é? Isso, o carnaval de Caicó, com a desistência da festa privada, o carnaval de rua aumentou e muito, e muito. E isso vai se consagrar mais ainda como o melhor carnaval de rua do Rio Grande do Norte. Tudo bem, Ivaca Verde, obrigado, hein? Obrigado, digo eu, meu querido amigo. E o Hotel Porto Belo está às suas horas. Amanhã eu tô recebendo um cliente de Caruaru, do Grupo Luzarte, de helicóptero, vai baixar de helicóptero lá no Hotel Porto Belo. Olha aí, olha aí, a novidade, hein? Valeu, meu amigo, valeu vocês, obrigado, hein? Depois eu não queria ver essa filmagem. Pronto, pronto, tá certo. É isso aí, minha gente, o povo reunido nas casas, comemorando, festejando, fazendo folia no carnaval de Caicó. Muito bem, minha gente, vamos encerrando por aqui esse momento, né? Depois de termos visto aí a passagem dos trios, a passagem dos blocos, o frevo do meio-dia dando um show, né? No corredor da folia, aqui na cidade de Caicó, em mais um dia, mais um dia de carnaval, aqui da nossa querida Caicó, viu? E a noite tem muito mais, a programação do carnaval não para aqui na cidade de Caicó, a noite tem frevo, a noite tem folia, a noite tem festa, e tem uns blocos aí que vão sair, né? Tem a Furiosa, tem o Treme Treme, tem também o Bloco Canguru, tem Ricardo Chaves hoje ainda, tem Solange Silva e muito mais, várias atrações. Então, carnaval de Caicó é isso, muita festa, muita alegria. Vamos continuando aí com a nossa transmissão, aqui na TV Curtição, e você, é claro, em casa, em qualquer lugar, nos ouve, nos assiste, seja no Rio Grande do Norte, seja no Nordeste, no Brasil, ou em qualquer país. Fica com a gente, fica aqui na TV Curtição. Carnaval 2023, TV Curtição na Folia, e atrás do Bloco da Furiosa, no Frevo Pingo do Meio Dia, olha que coisa gostosa, da Santa Coronel Martiniano. Esses dias a chuva não chegou, fizeram chover. Eita menino, é refrescando o calor, tá um pouquinho nublado, mas tá 35 graus.